O segundo seminário do Recicla Goiás, promovido pelo governo do estado, abordou temas importantes sobre a Agenda ESG. Sigla em inglês que significa um conjunto de boas práticas, que demonstram que uma empresa busca não apenas o lucro, mas também a responsabilidade social e ambiental. As pessoas têm que entender o que é a logística reversa, né? Então são os produtos e materiais que os consumidores devolvem para a indústria para economizar em recursos e diminuir o impacto ambiental. E hoje a gente está celebrando que o governo do estado fez o decreto de logística reversa, mais de 20% das empresas já atenderam essa expectativa, e a gente vem hoje aqui para dar esses números para a sociedade e apresentar as cooperativas de catadores que nós criamos desde o ano passado, quando foi lançado o projeto. Então são famílias que estavam em vulnerabilidade, morando em lixões, que hoje estão estruturadas com a cooperativa funcionando e tendo direito a esse crédito que vem da logística reversa. O evento reuniu especialistas, autoridades e representantes de diversas organizações para discutir a importância da sustentabilidade e da reciclagem no desenvolvimento econômico e social do estado, com foco na redução de resíduos e na valorização de materiais recicláveis. No ano passado, então, implementamos o decreto de logística reversa de embalagens em geral, que hoje apresentamos o resultado, que o secretário já nos informou, com uma recuperação de mais de 30% dos resíduos das embalagens que foram comercializadas aqui no estado. E também temos o programa Lixão Zero, que está com o objetivo de encerrar todos os lixões aqui do estado e todos os resíduos que não puderem ser reciclados têm que ir, então, para um aterro sanitário. Então, dentro desses dois programas que se conversam muito, a gente consegue abarcar as cooperativas de catadores, tirá-las do lixão, levá-las para galpões de triagem em locais adequados para elas fazerem o trabalho delas. Elas são remuneradas pelos recicláveis que elas conseguem vender e mandar para as indústrias recicladoras por meio do crédito de reciclagem e a gente consegue também tirar essas pessoas do lixão para conseguir efetivamente encerrar o lixão e todos os resíduos que não puderem ser reciclados irem para as terras sanitárias. O encontro reforçou o compromisso do governo de Goiás em priorizar ações que promovam a sustentabilidade e buscam seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A presidente da Central de Cooperativas de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Goiânia disse que a população pode e deve ajudar na preservação ambiental e que a mudança de comportamento é essencial para o sucesso das iniciativas de reciclagem. Eu, como presidente da Central de Forte, faço até um apelo a nossos parceiros e a sociedade que nos ajude a manter esse projeto tão bonito para a Goiânia, manter as cooperativas com os materiais para nós trabalharmos e também reconhecer o nosso trabalho através da logística reversa, que é muito importante para equipar as cooperativas, dar uma qualidade de vida para os cooperados. Os números do estado de Goiás, ele é o número um do Brasil em reaproveitamento desses produtos e a gente quer cada vez dar ênfase nisso e que isso consiga atingir mais municípios. Estamos em 90 municípios e a gente quer atingir os 246.